O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as informações da Universidade Federal do Paraná. Na última terça-feira, dia 18 de junho, a UFPR inaugurou o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos em Pontal do Paraná. Um projeto que oferece condições para investigar a saúde do ecossistema marinho e da fauna do litoral paranaense. O Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos da UFPR Pontal do Paraná começou a ser estruturado entre 2014 e 2015, quando o IBAMA impôs uma condicionante à Petrobras pela exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos. Por isso, a Petrobras e a Universidade do Vale do Itajaí, em parceria, disponibilizaram recursos para a construção do novo centro. A Univale também tem uma parceria com a UFPR, um termo de cooperação técnica, que permitiu a construção do centro e a execução do trabalho desempenhado pelo Campus Pontal do Paraná. E na semana passada, no dia 18 de junho, o espaço que levou quase cinco anos para ser construído foi inaugurado. Nós trabalhamos aqui na Universidade Federal do Paraná desde 2007 com o monitoramento das praias do nosso litoral. Era um monitoramento pequeno, sem recursos, que dependia muito, inclusive, do nosso recurso pessoal e familiar. Naquele período de 2007 a 2014, nós tivemos mais de duas mil tartarugas marinhas encontradas mortas aqui no Paraná e mais de 200 golfinhos. Entretanto, desde 2015, quando essa estrutura começou a ser formada e a equipe que nós temos hoje nos deu condição de monitorar diariamente as praias, nós chegamos, após quatro anos quase de monitoramento, a mais de 10 mil animais encontrados mortos no nosso litoral do Paraná. 63 espécies já foram encontradas no litoral e muitas delas são espécies ameaçadas de extinção. O centro possui ambulatório, enfermaria, área de despetrolização para os casos de acidentes ambientais, recintos para receber aves marinhas, pinguins, golfinhos, baleias, lobos marinhos, focas e tartarugas marinhas. E não para por aí. Também tem cozinha para preparar os alimentos para os animais, laboratórios para exames com hemogramas, área de suporte de campo para as equipes que monitoram as praias diariamente e transporte com isolamento climático para animais vivos. Para os animais encontrados mortos, existe uma área de necrópsia e laboratório de análise de saúde feitas com amostras desses animais. A equipe que desenvolve o trabalho no centro é multidisciplinar e atua no cuidado com a fauna marinha e também com a saúde da população humana. A saúde da fauna reflete a saúde do ser humano também. Então, quando nós fazemos um exame, uma análise histopatológica de um cetáceo, do mamífero, ou uma análise da saúde da tartaruga, nós podemos saber que tipo de saúde está o estuário, ou seja, onde elas convivem, e qual a saúde também dos seres humanos. Por quê? Nós nos alimentamos também na cadeia trófica dos peixes desse estuário. Nós convivemos aqui. Então, muitas vezes, as doenças que elas adquirem podem refletir problemas que nós também temos na saúde. O Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos traz recursos e mais qualidade aos trabalhos que já eram desenvolvidos pelo laboratório e pela Universidade Federal do Paraná. Mas é importante também para a comunidade externa, é importante para a comunidade local, para a comunidade do litoral do Paraná, de um modo geral, que tem um centro de reabilitação com ciência, com conhecimento, que seguramente nenhuma outra instituição é capaz de dar, se não, à Universidade. E, finalmente, está ganhando o próprio meio ambiente com essa ação e essa atuação específica dos pesquisadores daqui, em particular, a nossa fauna marinha. Agora que o espaço foi inaugurado, ele volta a ser fechado para visitação, para garantir a qualidade e segurança dos animais em tratamento. Estão abertas as inscrições para os workshops do Festival de Inverno em Antonina, que chega à sua 29ª edição. Música, dança, teatro, artesanato, patrimônio cultural e muitas outras temáticas estão presentes nas oficinas desse ano. O festival é realizado de 18 a 21 de julho, um período mais curto esse ano em razão dos cortes orçamentários. O Festival de Inverno é uma tradição que há quase 30 anos leva a cultura e arte ao litoral do Estado, sempre envolvendo a comunidade com o trabalho da UFPR. Curitiba completou 20 dias sem chuva nesta terça-feira e o tempo segue seco em todo o Estado. Mas, a partir de amanhã, isso pode mudar. Confira na previsão. Música, dança, teatro, artesanato, 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 artesanato. Música, dança, teatro, artesanato, 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 artes vinda da Argentina e do Uruguai atinge o estado, o que deve trazer chuva para todo o Paraná após mais de 20 dias sem precipitações. A temperatura também cai. Palotina tem máxima de 23 graus e em Toledo de apenas 19. Na quinta-feira volta a predominar o tempo bom, mas ainda há previsão de chuvas isoladas em algumas cidades do estado, como em Jandaia do Sul, onde chove e a temperatura máxima não passa dos 21 graus. E agora um alerta. A UFPR recebeu informações sobre um golpe que utiliza o nome da instituição e de alguns professores para supostamente recrutar interessados em serviços temporários. Os golpistas mandam e-mails com falsas assinaturas de professores da UFPR solicitando dados pessoais e o pagamento de uma taxa para quem deseja trabalhar em vestibulares ou concursos. A informação é falsa e outras universidades federais pelo país já notificaram o crime. Qualquer informação referente a concursos ou vestibular é divulgada exclusivamente pelo site do Núcleo de Concursos, nc.ufpr.br. E essa edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Até a próxima!